One Piece 916 mostra vários segredos da série O Grande Tesouro do País de Uano e a próxima etapa de evolução de Luffy. Velhos rivais voltam para as telas. Temos o poder incrível de Shinobu, seria esse poder capaz de transformar Momonosuke em adulto e Luffy vai ter seu espírito quebrado, quer saber esses segredos? Então se liga eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro, Evandro Fusarenaro com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. One Piece episódio 916 chegou com tudo, episódio muito bom. Basicamente pegou o capítulo 924 inteiro e compilou em belas cenas que vamos destrinchar. Antes quero desejar a todos um ótimo ano, um bom 2020 que seja maravilhoso para todos vocês. E antes eu queria fazer um pedido para vocês, galera. O DS do canal Anime United teve o seu canal hackeado, tá? Ele trabalha com isso, ele vive no canal, um canal de 470 mil inscritos, galera. Então acabou sendo hackeado, estava tendo uma onda de golpes aí de hackers e ele perdeu o canal. E eu queria pedir para vocês uma grande força, se você puder ir lá nesse canal secundário do DS, se inscrever apenas para dar uma força para ele conseguir monetizar de novo esse canal. Porque ele precisa de mil inscritos, 4 mil horas assistidas apenas para dar uma força mesmo aí para o DS, tá bom? Então vou deixar o link do canal dele aqui embaixo. Se vocês puderem fazer isso, eu agradeço em nome dele. E é isso. Agora sim, vamos falar de One Piece 916. E esse episódio começa com os subordinados do Kaido tirando logo uma onda com o Lufento que apagou com apenas uma porrada. Interessante o destaque dado no porrete de Kaido que não temos no mangá e dá para ver algumas cores delineadas em tons diferentes que sim, sugerem que pode ter Kaido Zeki na sua arma, pelo menos em algumas partes, por isso um golpe tão brutal. Tem uma galera me perguntando, poxa, mas se tem pedra do mar, por que Kaido não sofre com isso? Ora, só se lembrarem de Smoker e sua JT. O Kaido é protegido, tá bom galera? Bom, Law tentou resgatar Luffy e fugir, mas acabou acertado por um prego feito de Kaido Zeki e assim teve seus poderes anulados. Hawkins já havia explicado que o Kaido Zeki se espalhou pelo mundo e foi criado aqui no país de One. E somente um artesão altamente habilidoso que vive no país de One é capaz de manufaturar o material em algo tão pequeno como um prego. Sem dúvidas, o Kaido Zeki é um dos grandes tesouros do país de One. Me pergunto se esse seria um dos motivos das suas fronteiras serem fechadas séculos atrás. Controlar esse material o coloca no alto da cadeia alimentar do novo mundo. Poucas tripulações piratas não possuem algum usuário de Akuma no Mi. Isso também acaba explicando por que Kaido quer controlar o país de One. Seu exército é feito de Smiles que devem sofrer os efeitos negativos da Pedra do Mar também. Então ele controlar a fonte de produção de Kaido Zeki é uma jogada e tanto. Quem deve ganhar muito destaque aqui é o Frank que pode quem sabe criar armaduras de Kaido Zeki ou aperfeiçoar o seu Frank Shogun com esse material. Seria um up insano no seu poder. Esse arco promete fazer toda a tripulação brilhar. Mas imagine Frank com uma armadura de Kryptonita enfrentando um batalhão de Smiles. Algo bem notável. Guarde isso aí com vocês. Enquanto isso, o Luffy continua desacordado. Kaido ordena que seus subordinados joguem o Luffy na prisão. E ele diz que se puderem quebrar o espírito do Luffy, então ele poderá se tornar um formidável soldado para o seu exército. Olha que interessante. Temos uns pontos bem legais aqui. Como ele poderia quebrar o espírito de Luffy? Não vejo outra forma de ser feito isso a não ser ameaçando seus companheiros. Uma derrota ou torturas não fariam Luffy ceder a isso. Luffy só quebrou seu espírito uma vez na série e foi quando o Ace morreu. Não vejo nada abaixo disso capaz de ferir a alma do Luffy. Aí vem aquela cena que todo mundo fica em silêncio. Porque quando os subordinados de Kaido chegam próximos de um Luffy desacordado, de repente todos eles começam a espumar pela boca e a desmaiarem um após o outro. Luffy utilizando o Haki de Conquistador mesmo desmaiado. Isso é muito interessante. Já vamos falar disso. Porque nesse momento, à distância, Chutei Maru assistia a cena e diz o seguinte ao ver o Luffy utilizando esse Haki. Esse é o poder que Lord Odin também utilizava. Odin tendo o Haki do Conquistador, galera, é sensano. Faz com que quatro pessoas da equipe do Roger tenham o Haki do Rei. Roger, Rayleigh, Shanks e Odin. Nem coloco Douglas Bullet que também possui esse poder, mas ele não entra no contexto da história principal. Os piratas do Roger basicamente usavam Game Shark. Não é possível, é muito poder. Não me admira que eles conquistaram a Grand Line, porque é poder demais acumulado um navio. Eles já tinham um capitão tão forte quanto o próprio Barba Branca. E agora temos três tripulantes confirmados com o Haki mais poderoso de todos. E no Arashi e Nekumamushi também navegaram com o Roger. Eles são individualmente tão poderosos quanto o Jack. Será que eles possuem um Haki desse também? Apesar que sua forma sulong deve ser ainda mais devastadora do que qualquer poder que já vimos. Don Xin Zhao disse que havia inúmeras pessoas com o Haki do Conquistador que poderiam ser reis. E Luffy teria que derrotá-los para se fortalecer. Eu acho que se você tiver Haki do Conquistador, talvez haja camadas de quão poderoso você pode ser. Em um SBS, o Oda disse lá na Ilha dos Homens Peixes, comparando os poderes entre Luffy e Shanks nessa questão de Haki do Conquistador, ele colocou um patamar mais ou menos assim. Luffy derrubou 50 mil tritões naquele ponto. Shanks seria capaz de derrubar 100 mil tritões. Exatamente, então o Shanks tem um Haki talvez no nível máximo, um absurdo de poder que o Ruivo possui. E esse exatamente pode ser o ponto de evolução para o Luffy. Sem time skip para treinar, o seu Haki deve ser essencial para o seu fortalecimento. Aliás, se Roger tinha 3 com esse Haki poderoso, será que o Zoro vai ter também esse poder? O que vocês acham? O Zoro vai despertar o Haki do Rei? Teorizem meus amigos, deixem aqui nos comentários. O Kaidão fica surpreso ao ver o Luffy utilizando esse Haki e diz que Luffy também tem esse poder igual aquele pivete do Kid. Não precisamos de tantos reis assim. Além de barba negra, Kid é um dos piratas que foi inspirado na vida real. Um dos mais famosos da história. Considerando o gosto do Oda por piratas, eu sempre achei que o Kid seria um personagem muito importante de força dentro da série. Aliás, qualquer personagem com D no final agora é colocado no patamar de ser alguém importante. Se Roger antes era chamado de Gold Roger, depois ficamos sabendo que seu nome na verdade era Gold Roger. Por que não temos um Eustaz Capitã em que Dê? Bom, em One Piece tudo é possível. Kaidou deixa o Lau para trás e voa para começar a beber novamente. E Kaidou mais bebida, já sabemos o que acontece. E na cidade de Okobori, Tsuru está cuidando de vários feridos e Kinemon observa de longe nas sombras. Kinemon fica extremamente surpreso depois que ele vê Shuteimaru passando e o chama por seu verdadeiro nome, Ashura Toji. Cortamos então para Okiko que chega nas ruínas do castelo de Oden e descobre um grande fosse. Dentro dele estão todos os companheiros. Shinobu pode fazer qualquer coisa que ela toque ficar madura com o seu poder do Juku Juku no Jutsu. É legal que ela considera uma técnica ninja e não poder de Akuma no Mi. E ela consegue proteger todo mundo fazendo o chão ficar maduro e todo mundo afundar. Na verdade ela pode fazer as coisas amadurecer e se continuar utilizando esse poder elas apodrecem. Muitos se perguntam, será que ela pode usar esse poder em uma pessoa para envelhecer? O Monosuke poderia ficar mais velho e seu dragão evoluir? Então, ainda está em aberto esta questão. Pode ser que seu poder funcione apenas em objetos inanimados e não em pessoas. Mas também pode ser que funcione sim avançando a idade da pessoa até a morte se ela continuar tocando. Como ainda não vimos ela usando isso em pessoas e como Shinobu considera uma técnica ninja e geralmente técnicas ninjas envolvem o controle do ambiente. Ainda não podemos ter certeza quanto a isto. Esta fruta é muito parecida com Akuma no Mi de Boni que manipula a idade dos seres vivos e não de ambientes. Mas o que vocês acham? Shinobu pode transformar Monosuke ou não funciona em humanos? Deixe sua opinião aqui embaixo porque eu quero saber. E no Arax acaba encontrando Otama respirando com muitas dificuldades e expressa toda a sua raiva com as ações de Kaido. Temos uma edição especial de um jornal que está sendo distribuído em todo o país. Deu ano. Usopp, Frank e Robin leem com uma expressão extremamente engraçada a notícia de um Luffy preso. É tipo um meme essas expressões. É muito feio galera. A Robin não merecia uma cara dessas. Fala sério. O Zoro também aparece em um barco aleatório navegando com alguém aleatório. É o nosso Zorão do rolê aleatório. A sua cara não é das melhores também após ler o jornal de um Luffy preso. Pulamos então para a prisão e é claro que o Oda ainda não quer nos mostrar a geografia completa do país. Deu ano porque ele não nos mostra a jornada para as celas da prisão. Onde vemos vários samurais trabalhando como escravos em uma fábrica que fica localizada em Udon. Bom, os guardas se aproximam de uma cela com um peixe venenoso e olham para dentro dela. A cela está completamente escura e só vemos uma silhueta. Não dá para ver nada lá dentro. Um dos guardas pergunta quem está dentro desta cela, mas o outro apenas responde que não sabe quem está ali. Apenas que foi ordenado entregar um peixe por dia, mas sempre retirando as espinhas. O guarda distraídamente coloca o peixe dentro da cela sem remover os ossos quando o Luffy chega. E vemos o Luffy aguentado chegando preso cheio de ataduras no seu rosto. Quando um osso de peixe venenoso é cuspido por alguém dentro daquela cela onde os guardas estavam. E acaba voando e apunhalando um deles bem no pescoço. É interessante que a silhueta já é detalhada um pouco aqui sobre o nosso prisioneiro dentro do anime. No mangá não tivemos, foi basicamente um mistério de 15 capítulos sobre esse personagem que será a chave nos próximos episódios. Não darei spoiler sobre quem ele é porque tem camaradas aqui que assistem somente o anime. Bom, o Luffy é jogado dentro de uma cela onde reencontra um velho rival. Eustas Capitã Kide. E o Luffy e o Kide dizem em uníssono Vou fazer você pagar por isso. Caio 2, eles estão extremamente furiosos. O episódio se encerra de forma magistral com o Luffy e o Kide se reconhecendo. Mas o detalhe das curtidas se fechando com uma peça de teatro dá todo um toque épico à cena. As cortinas se fecham, fim do ato 1 do País de Wano. Vai ser uma boa ver como o bando vai reagir agora para resgatar Luffy. Vai ser bom para o Oda mostrar mais dos outros personagens. E dar um destaque individual para cada um dos Mugiwaras. Um episódio muito legal, eu gostei da forma que adaptaram. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido o tanto que eu gostei também. E aí, será que Shinobu consegue envelhecer Monosuke e Zoro? Vai ter Haki do Rei? Vocês acham que existe uma camada acima do Haki do Conquistador? Luffy pode evoluir isso para algum outro tipo de poder? Seria esse o poder que Shanks possui? Teorizem, deixa aqui embaixo, eu quero ouvir. Galera, é isso, muito obrigado por terem assistido. Um ótimo 2020 para vocês, que seja um ano maravilhoso na vida de todos. Que vocês encontrem muita paz e prosperidade, meus amigos. E é isso, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.